Olá, olá! Hoje estamos no Viterói D'Or para ver todas as coisas que foram melhoradas aqui para a recepção do Corpo Bob. Vem comigo! Na sala de medicação, você já pode chamar de medicamento, se que preciso for, na sua cadeirinha. Hoje, retornando no Viterói D'Or, nos foi proposto um quarto maior e quarto da melhor adaptação do Corpo Gordo, onde a gente encontra um box ótimo e super satisfatório. E a solução encontrada pela rede foi nos oferecer esse quarto grande com tudo o que a gente precisa. Aqui no espaço do assento sanitário, eu achei maior e tá bem legal, tá? Conforme a gente precisa e deseja. Mas esse dispenser aqui tá num lugarzinho assim, digamos, incômodo. Precisa ser repensado para colocar em outro lugar. Olá, voltamos aqui ao Viterói, retornando para ver todas as coisas que foram adaptadas, mudadas para a recepção do Corpo Gordo, do paciente obeso. E hoje estou aqui com a Dra. Larissa e a gente vai falar um pouquinho sobre o que ela pensa e o que eu penso e a importância desse projeto, que é de acessibilidade para o corpo gordo. O Viterói Dor, desde a sua expansão, vem se preocupando em acolher da melhor forma possível todos os pacientes, inclusive o paciente portador de obesidade, né? Então, como foi o hospital criado do zero, vários detalhes foram pensados. Então, foi pensado numa acessibilidade do paciente, essa infraestrutura adequada para acolher o paciente com obesidade. Então, temos, além da acessibilidade, temos uns leitos adequados, marcas apropriadas para o transporte. Nosso parque tecnológico também, além de ser um parque novo, né? Nossos aparelhos, tanto aparelhos de tomografia, porto de ir à sua mão, eles são capazes de suportar um peso maior, até cerca de 200 a 50 kg, aproximadamente. Então, com isso, o paciente vai se sentir à vontade, vai se sentir seguro para fazer o exame, para chegar na emergência, para ter direito de emergência, com uma interação. Vai se sentir totalmente seguro, acolhido, confortável para entrar e sair tratado daqui da melhor maneira possível. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí